MC Grom, em ritmo de volta às aulas, lança o pacotão do estudante, é um Intel 733? É isso aí, com multimídia, internet, mesa, cadeira, estabilizador, impressora jata de tinta, show do milhão, CD putz grila, 1599 ou 25 de 97. Anota o endereço, Avenida Brasileira, 1956 em Santana e o telefone é 6979-8877. Em ritmo de volta às aulas, MC Grom.